Esse programinha, que é o Começa a Prevenda, ele serve para te indicar dois tipos de quadrinhos. Ou lançamentos que são muito especiais, ou que merecem... Desculpa, tem um gato aqui, ele quis carinho justo agora que eu estava gravando. Mas, ou eles são lançamentos muito especiais, ou ao mesmo tempo, eles podem ser lançamentos que merecem o teu tempo por algum motivo. E nesse caso, eu estou falando de um quadrinho que eu acho que ele consegue juntar as duas características. E é um quadrinho cult. Então, ao mesmo tempo, é uma pequena homenagem aos leitores cults desse canal, que é a solidão de um quadrinho sem fim, novo lançamento da Nemo, que é do mesmo autor do Intrusos, o Adrian Tomaini. Esse quadrinho foi bem elogiado ano passado, e é um baita de um quadrinho, só para constar. Eu coloquei a nova HQ dele entre os lançamentos mais esperados de 2020, de dois quadrinhos. E a solidão de um quadrinho sem fim vai falar sobre, dá para dizer, um momento de reflexão do Adrian, onde ele vai escrever uma autobiografia sobre a profissão de quadrinista. As escolhas dele ao longo da vida, também sobre esse glamour que existe do cartunista. Então, parece bem interessante. E levando em consideração que ele é o autor de Intrusos, o quadrinho deve ser sensacional. O destaque é que ele tem um bookplate autografado, e eu acho que muitas vezes o bookplate acaba sendo um algo a mais que, tipo, beleza, sabe? Não é tão interessante assim. Mas nesse caso, sendo um cara como o Adrian, eu acho que ele realmente merece algo assim. Ele é capista da revista New Yorker, eu não sei se tu sabe, as capas são sensacionais. Ele ganhou o Eisner pelo Intrusos, e é um quadrinista que eu queria muito mais lançamentos dele no Brasil, porque o cara é simplesmente demais. O Intrusos são seis contos, só pra constar, e eles falam sobre o cotidiano, sobre o comportamento humano, expectativas, e eu acho que eles acabam sendo contos reflexivos, assim. Quando tu termina de ler cada um deles, é um soco no teu estômago, vai te fazer pensar sobre como certos objetivos que a gente tem na vida são bobos, certo? Tu, só pra ter uma noção, um deles é sobre uma garota que é confundida com uma atriz pornô, e isso vira a vida dela do avesso. Enfim. Gato, cuidado, não gato, não come fone de ouvido. Esse lançamento, ele tem um diferencial do formato também, porque ele não vai sair como um quadrinho tradicional, ele é um moleskine, então ele tem uma borrachinha e tudo mais, sabe? Ah, tu deve conhecer o quadrinho do Pipoca e Nanquim, o Conto de Areia, que também saiu nesse estilo. E é isso, eu tô com uma baita de uma expectativa, eu acho que vai ser bem legal. Eu li algumas críticas de que é um quadrinho que ao mesmo tempo é engraçado e também mostra essa questão da vida de quadrinista, e se é a visão do Tomine, eu acho que merece muito o meu tempo, tá bom? Eu espero ter te ajudado aí a ler um quadrinho legal, e eu não gosto muito de recomendar quadrinhos que eu ainda não li, mas eu acho que nesse caso a chance de ser maravilhoso é bem grande, tá? Eu também não quero que tu crie expectativa porque isso nunca é bom, beleza? Eu vou indo lá terminar de dar carinha aqui pro meu gato, e o link tá aqui embaixo. Obrigado pelo clique, e é isso, tá? Fui, fui.